Vem cá, qual é a imagem que você tem do treinamento de um curandeiro? Eu imagino que tenha pensado em muito estudo e meditação, certo? Bom, mas aqui nesse anime o protagonista se lascou, já que sua mestra confunde curandeiros com fuzileiros navais. Ele vai passar pelo treinamento mais duro possível. E no episódio passado, o Sato foi levado e apresentado ao seu novo mundo. E por ele ter aptidão à magia de cura, o Sato está muito lascado. Visto que sua mestra é uma maníaca por treinamento físico e tirará até a última gota de suor do garoto. Agora vamos acompanhar como foi o início do seu treinamento. Mas antes, já peguem sua pipoca, inscrevam-se aqui no canal e agora sim, bora pro recap. O Sato acorda e percebe que nada daquilo foi um sonho. Ele está realmente em outro mundo. E logo naquela manhã, o Sato é visitado por Kazuki e Suzune. Eles ficam felizes em ver que ele está bem, já que ficaram muito preocupados ao saber que o Sato foi simplesmente levado à força por Rose. O Sato responde que por enquanto ele está vivo, mas não garante que seja por muito tempo, já que hoje começa o seu treinamento dos infernos, como ele mesmo chamou. Seus dois amigos perguntam se está tudo bem com isso, já que ele foi parar ali naquele mundo por acidente. O Sato diz que apesar de sim ter parado ali por acidente, ele gostaria de ser útil. E por esse motivo, ele seguirá o treinamento de Rose para que ele possa ajudar Suzune e Kazuki quando precisarem. Suzune fica bem feliz, ainda mais quando o Sato elogia o uniforme dela. A gente já percebeu que ela está adorando ter ido para aquele novo mundo, diferente de Kazuki. Kazuki também agradece ao Sato e fala que finalmente se decidiu. Assim como o Sato, ele dará o seu máximo para ajudar aquele mundo. Sato. Após eles irem embora, Rose aparece e vem falar com o Sato. Como sempre, o garoto fica completamente amedrontado ao falar com ela. Rose dá um diário ao Sato e manda ele escrever nele tudo sobre o treinamento que ele irá passar, além de como ele se sentiu em realizá-lo. E finaliza dizendo que se irá o ajudar. Finalmente, o treinamento de o Sato começa. E diferente do que ele pensou, o primeiro dia foi bem tranquilo. Muito diferente do que os outros membros da equipe de resgate falaram que seria. Rose manda o Sato se concentrar em sentir sua mana, o que ele consegue depois de um tempo. Rose diz que o primeiro passo já foi. O próximo passo é o Sato conseguir externar essa mana para fora de seu corpo. Após essa primeira parte do treinamento, Rose entrega um livro para o Sato. O que deixa o garoto meio confuso, já que ele não entende a escrita daquele mundo. Mesmo assim, Rose insiste para que ele o abra. E assim ele faz. Surpreendentemente, o Sato consegue ler e entender tudo o que está escrito. Rose fala que isso se deve ao fato dos heróis invocados receberem um tipo de magia de tradução. O Sato segue lendo o livro. E nele, o Sato aprende várias coisas daquele mundo. Rose explica que o reino de Linger que eles estão é vizinho do território demoníaco. E por isso, eles sempre são os primeiros a serem atacados. Ela fala também que aquele livro contém tudo o que ele precisa saber sobre os demônios e monstros daquele mundo. E o Sato fica lendo. Agora vamos para o segundo dia. E a moleza do treinamento do primeiro finalmente se foi. Agora o Sato é obrigado a correr até não aguentar mais. Assim como no segundo dia. E o terceiro também teve mais e mais corrida. O Sato se pergunta se isso é mesmo um treinamento de magia. Em dado momento, enquanto corria a colina acima, os músculos da perna de o Sato não aguentam mais e o garoto cai. Rose se aproxima e dá um tapão nas pernas de o Sato. A princípio, ele pensa ter sentido muita dor. Porém, ele nota que aquele tapa estava imbuído de magia de cura. E o Sato voltou a se sentir muito bem. E logo Rose ordena voltar a correr. Já no quarto dia, o Sato começou a correr com os outros membros da equipe de resgate. Mas infelizmente, ele está muito abaixo dos outros. E logo é deixado para trás. No quinto dia, o Sato segue o rígido do treinamento. Porém, os primeiros resquícios de magia de cura vão se manifestando. Mesmo que ele não perceba. No sexto dia, a mesma coisa acontece. Porém, hoje está chovendo. E após escorregar na lama, e já bem exausto, a mão de o Sato começa a brilhar. O Sato não entende muito. E acaba não dando muita bola. Estamos agora no sétimo dia. E o Sato segue correndo até pensar que iria morrer. Rose continua rígida como sempre. E o Sato segue sendo agredido enquanto os dias vão passando. No nono dia, o Sato é chutado na bunda como sempre. E coloca suas mãos sobre ela. Ele diz estar sentindo muita dor. Mas sua magia de cura é ativada. E o Sato nota um grande alívio em suas dores. Agora ele finalmente nota que pode usar sua magia para se recuperar do desgaste da corrida. E agora ele pode correr muito mais rápido e por mais tempo. Rose notando isso, faz ele correr cada vez mais. O Sato obviamente acha ruim. Mas resolve seguir em frente e mostrar para a megera que ele consegue. Agora vamos até o décimo primeiro dia. O Sato parece ter avançado no treinamento. Visto que ele não está mais correndo. O Sato está fazendo flexões. E as suas contagens já estão acima das 800. O Sato segue usando magia para se recuperar após seus músculos serem destruídos. E enquanto ele treinava, Rose fala com ele. Ela pergunta se o Sato sabe o porquê dele está treinando tanto seu corpo assim. O Sato obviamente fala que não sabe. E na cabeça dele nem faz sentido que seja assim. Rose fala que esse treinamento é para que ele possa fugir do inimigo o mais rápido possível no campo de batalha. Além de salvar seus aliados feridos. Agora, finalmente o Sato entende um pouco o propósito do seu treinamento. E imagina que se ele passar por tudo isso, ele conseguirá ajudar Kazuki e Suzune que são os grandes heróis. Os dias vão se passando e o Sato nota que seu corpo está mais leve. Infelizmente para ele, Rose também notou. E logo adicionou pesos ao corpo do garoto. Chegamos no décimo quarto dia. E enquanto o Sato ia almoçar, ele nota que sua marmita não está onde sempre fica. Ele pergunta para os membros da equipe e um deles fala que simplesmente a comeu. Já que ele não sabia de quem era. Obviamente o Sato fica pistola. E temos o primeiro momento de fúria do nosso protagonista. O Sato diz que irá descer a porrada nele. E logo uma intensa perseguição começa. O Sato enquanto corria nota que já tem se acostumado com a rotina e com aquele novo mundo. E os dias vão se passando e ele segue com sua dura rotina de treino. Kazuki e Suzune vêm visitar o Sato para saberem como ele está. E ao encontrar o garoto, ficam completamente chocados. O que é totalmente incompreensível. Já que o Sato está com um bloco de pedra enorme nas suas costas. Além de Rose estar sentado em cima dele. E tudo isso enquanto o Sato faz suas flexões. Rose provoca o Sato perguntando se está muito pesado. O Sato para provocá-la diz que não. E na verdade está bem leve. Rose então faz um favor ao Sato. Ela adiciona outro bloco acima do outro que já estava lá. Rose vendo o Sato morrendo de se esforçar. Diz que ele está finalmente começando a se tornar o tipo de homem que ela gosta. Suzune e Kazuki não acreditam no que estou vendo. E Suzune em particular começa a observar o garoto. E fica babando ao ver os músculos que o Sato conseguiu. Ao ver isso. Sigliss, o líder dos cavaleiros e mentor de Kazuki e Suzune vai falar com Rose. Segundo ele, Rose está destruindo o futuro de o Sato. Porém, Rose retruca dizendo que ele respeita os ideais de cavaleiro dele. Mas ela tem o seu próprio jeito de fazer as coisas. E ele não deve dar pitaco no que ela pode ou não fazer. Além disso, ela fala que pretende tornar o Sato o braço direito dela. Visto que ele é um grande achado. E gosta do fato dele nunca se render. Isso tudo aliado ao fato dele ser um homem capaz de sobreviver ao seu treinamento. O que convenhamos ser bem raro. Após isso, os dois ficarão para conversar. Rose dispensa o Sato e manda ele ficar com seus amigos. Já que eles devem ter bastante coisas para conversar. E assim eles fazem. Após sentarem e conversarem um pouco, Sato pergunta quem é essa garotinha que acompanha eles. Logo, Sato descobre que ela não é nada mais nada menos que a filha do rei. Ou seja, a princesa de Linger. E seu nome é Célia. Obviamente, o garoto com medo de ser executado, se curva e se desculpa pela forma rude que ele se comportou. A garota fala que ele pode falar normalmente com ela. Inclusive, isso deixa ela feliz. Suzune, por sua vez, diz que com Kazuki aconteceu a mesma coisa. Após isso, Sally oferece a eles uma torta de maçã que todos acham uma delícia. E enquanto conversavam, Kazuki pergunta ao Sato se ele faz treinamentos como aquele todos os dias. E para sua total surpresa, o Sato responde que não. Na verdade, o treinamento de hoje foi até mais leve. O que surpreende muito Kazuki, e fala que seus treinamentos também são rígidos. Mas tem muito mais a ver com esgrima e magia do que treinamento físico. Em seguida, Kazuki se desculpa, já que o Sato foi parar ali por acidente, simplesmente por estar junto com eles. O Sato, por sua vez, diz que não tem problema. E ele seguirá se esforçando para ser útil e ajudar os dois no campo de batalha. Enquanto eles conversavam, Suzumi olha os braços de o Sato e fica totalmente curiosa de saber como está o tanquinho dele. E do nada, absolutamente do nada, a garota se aproxima de o Sato e puxa sua camisa para cima. Ao ver o garoto totalmente fibrado, ela fica completamente maluca e pede para o Sato deixar ela tocá-los. Sally, a garotinha, ao ver aquilo, fica totalmente envergonhada. Mas logo esse clima é quebrado quando Kazuki pergunta o que o Sato tem achado de sua vida naquele mundo. O Sato diz que realmente no começo ficou com muito medo e teve muita vontade de fugir. Porém, hoje ele está acostumado e até gosta da sua vida e rotina nesse novo mundo. Fala também que Kazuki e Suzumi irão lutar como heróis algum dia. E até lá, o Sato tem que dar duro para ficar forte e poder ajudá-los no campo de batalha. E se lembram do cara que roubou a marmita de o Sato um tempo atrás? Então, ele vem levar o almoço do garoto. O Sato, por sua vez, nunca se esqueceu do que ele fez. E logo os dois caem na porrada. Kazuki e Suzumi, ao ver isso, falam que está tudo bem. E talvez isso faça parte do dia a dia de o Sato. Kazuki, em particular, diz que ao ver o Sato se esforçando tanto, ele não pode ficar parado e logo irá voltar e treinar bastante. Após o seu dia de treinamento, o Sato vai tomar um banho relaxante. E ele nota que Suzumi tinha razão. Realmente o seu corpo mudou muito e agora ele está muito mais forte do que quando chegou. Porém, ele sabe que para salvar seus companheiros, ele precisa ficar muito mais forte do que ele está atualmente. No dia seguinte, Rose o chama para sair. Ele pega uma mochila e acompanha ela até o portão da muralha do rei. Eles vão caminhando, até que chegam na floresta conhecida como Escuridão de Linger. E lá, é um lugar famoso por ter muitos monstros. E sem mais nem menos, fala que o Sato não deve voltar até caçar um ursão chamado Grand Grizzly. O Sato não acredita, já que esse monstro é muito forte. Porém, Rose diz que no nível atual de o Sato, ele deve ser capaz de derrotar um. O Sato obviamente não concorda. E Rose, cansada de ouvi-lo chorar mingar, a pena pega o garoto pelo cangote e arremessa ele pelos ares no maior estilo Equipe Rocket. Quem está ligado, está ligado. Será que o Sato será capaz de superar esse desafio? Descobriremos no próximo episódio. Gostaram do vídeo? Então já me dá aquela moral braba e deixa o like, meus amigos. Não se esqueçam de se inscrever também. Me ajudem aí, vai. E pra você que é fera e fica sempre até o fim, deixei um vídeo sensacional aqui na tela final. Ele conta a história de Sun Jin-woo, um garoto conhecido como o caçador mais fraco da humanidade. Porém, após passar por uma experiência de quase morte, ele adquiriu poderes misteriosos que deixará os outros caçadores no chinelo. Clique aí na tela e vão lá. Está incrível. Eu vou indo nessa e até a próxima.